E sabe o que é engraçado? Que o filme começou e rolou a primeira cena. Kumbaya, my lord. Eu falei, Marina, não dá. Aí eu já desisti do filme naquele momento. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Pois é. Enquanto estivermos juntos. No final eu achei tão bizarro o que rola com o personagem. É porque assim, não vamos ter um spoiler aqui. Não vamos ter não. Mas ele é assim, sei lá, é estranho. É estranho. Quem conhece a história? Tipo assim, eu acho que por ser baseado numa história real de um cantor gospel que realmente existe e tem a história dele eles não poderiam mudar o final. Porque esse é o final da história. Mas assim, é estranho. É estranho. Eu não vou mentir não. É estranho. A gente ficou assim... Sabe? O filme todo é sobre uma coisa pra chegar no final... Continuar só a mesma coisa. Continuar a mesma coisa só que diferente. É. O filme tem no elenco. O KJ Apa. Ou KJ Apa. Ele fez Riverdale. A gente sabe que é uma série assim, bem famosa. Parece que ele era famosinho lá na série, né? Apesar de que nunca nem vi. Também tem no elenco a Brit Robertson. Quem lembra dela lá do Tomorrowland com o George Clooney? Ela é aquela garota. Garota, claro, porque ela tem 30 anos. Mas não parece, né? Né? Ela tem cara de ter tipo 20, 20 e pouquinho. Pois é. Tem também o Gary Sneezy. Faz o pai do garoto. Tem a Shana Twain que assim, quando apareceu nos créditos iniciais Shana Twain, eu falei, uhul! Vamos ter música porque essa mulher canta pra caramba. Ela é a mãe do garoto e ela nem canta. E ela não é atriz. Eu não sei porque ela tá lá. Pra quem não lembra que é a Shana Twain, ela foi responsável por um hit da época que era aquela música Man, I Feel Like A Woman. E ela ficou muito famosa com essa música. Ela bombou e começou todo mundo a falar sobre ela na época. Pois é, a história conta o quê? Com o garoto, assim, o filme é tão mal montado, tão mal roteirizado, porque o roteiro dele é terrível. É terrível. Sério. Ele acorda já arrumando as coisas porque ele ia pra faculdade. É o primeiro dia da faculdade, ia pra lá, essas coisas todas. Então aquela correria toda, a gente confusa o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo. Ele tem um irmão com um problema, aí fica lá ajudando o irmão com alguma coisa, o outro lá também é o irmão bullying, esse negócio todo. E aí ele vai embora e assim, do nada. A vida do cara acontece por mágica. Do nada. É basicamente isso. Do nada. Pode ser que a vida real dele tenha acontecido assim. Pode até ser. Mas que é do nada, é do nada. É do nada. É o cara que nasceu com a bunda virada pra lua. O cara é tipo assim, de um dia pro outro as coisas acontecem pra ele. Porque o que acontece? O filme já começa assim, ele sai de casa, vai pra faculdade e fala assim, vou entrar no show desse cara que eu sou fã. Ele entrou na faculdade, no mesmo dia ele falou assim, eu tô trabalhando com o cara ali. Aí, tá bom, pode entrar. É, pode entrar, vai lá. E ele entra lá no palco. Aí o segurança, ué, quem é tal pessoa? Ele já entra no caminho, o cara vai lá e fala, e o cara do nada, afina meu violão, brother. Já virou o melhor amigo. E aí, quando acabar o meu show, vamos conversar? Chama assim, do nada, do nada, né? Tipo, o cara tem uma certa fama, mas... Aí ele virou o troca violão dele. Pois é. Troca violão, troca a guitarra do palco. Do nada. E depois disso, virou o super brother do cara. Virou o super brother, aí ele olha pra menina na plateia, na hora que ele vai trocar o violão. Ele se apaixona instantaneamente. É, pela menina, e ela também por ele, né? E aí começa o romancezinho entre os dois. O filme desenrola nisso até o momento que ela descobre que tem câncer. Pois é. Assim, filme de casal apaixonado onde você descobre que um dos dois tem câncer, tem um monte por aí. A diferença é que esse é gospel. A diferença é essa. É essa. A diferença é essa. E assim, tem muito filme que é emocionante, que você se toca, você se preocupa com o personagem, você tá ali conectado com ele. Esse não teve isso. Pelo menos pra mim. Eu posso dar um bom exemplo. Eu fui assistir na cabine, no ano passado, aquele filme Superação, o Milagre da Fé. Pra quem não sabe, deve ter... Tem? Aqui em cartezinho, aqui em cima. Que é um filme evangélico. É um filme que fala sobre fé, que fala sobre não desacreditar. É um filme que mostra uma pessoa à beira da morte. Tipo, tudo dependendo, tipo, todos os médicos dizendo que não vai dar certo e tudo mais. E os outros em volta ali, tipo, com fé, com fé de que as coisas vão melhorar. E esse é um filme também baseado numa história real. E qual é a diferença? Ele funciona. Ele flui. Ele consegue te... É como ver com a história e você fica emocionado por tudo aquilo. Você pensa, caramba. e só de pensar que isso foi real, o coração dá aquela coisa, assim, sabe? E é um filme lindo. E, sinceramente, eu não sou evangélica. Eu não sou. Mas é um filme que foi tão... Tipo, ele deu tanto jeito, assim, pra conseguir te pegar até com a música. Ele é apelativo nesse ponto. Ele te pega, assim, com a música, com a atuação do pessoal. O filme passa quase todo no hospital e você consegue ser levado mesmo que você não tenha essa crença. Aqui isso não acontece. Porque, assim, parece que a vida do casal acontece assim... Puf, puf, puf. Ela brota. Não dá tempo de você se emocionar, de você se cativar, de você se importar com o que está acontecendo. Porque a menina, no começo do filme, é uma doida. Ela não sabe o que ela quer da vida. É um tapa na cara dele e depois vai toda carinhosa. Como é baseada numa história real, não dá pra saber se foi assim de verdade. Mas se foi... Que vida bizarra, né? Tipo, a vida acontece assim... Tipo assim... Do nada. O filme acontece todo do nada e ainda assim parece que não acontece. São duas horas de filme que poderiam ser uma hora e meia. Meia hora ali dava pra ter cheirado. Que não tinha necessidade. Pra mim, não pegou. Pra mim, não colou. Não consegui me emocionar. E no final foi pior porque deu essa estranheza, né? É assim, o lance dos personagens eu acho até que assim... Eu acho que faltou direção de ator porque ele pode ser muito bom lá no Riverdale. Ele pode ser muito bom porque parece que ele é bem famoso. Pois é. Porque eu vejo as manchetes aí falando vai estrear um filme com o KJ Apa. Falando o cara assim parece que ele é o cara mais top de Hollywood hoje em dia. Fica parecendo isso. Eu não conheço ele. Quem conhece ele gosta dele, ótimo. Beleza. Mas eu tô conhecendo ele agora nesse filme. E ele é péssimo. É péssimo. Porque quando a menina está do lado dele ele some. Ela que também não está muito bem no filme não é normal. Mas ainda assim perto dele brilha. Ela brilha. Ela tem emoção nos olhos. Vamos supor eles estão numa cena triste. Ela tá lá com o olho cheio de lágrimas chorando tremendo nervosa e ele tá assim ó. Pois é. Então não dá né. Sério. A família sabe em volta deles ali deixa eu ver que ele é muito bom. Né assim eu já vou até dar minha nota aqui eu vou dar um por causa dele. Sério. Ele. Um pra ele. Tá. Porque eu gosto muito dele. Mas o filme não deu. Montagem terrível do filme. Tem um momento que eles estão num local corta do nada pra outra coisa que tem nada a ver e aquilo que aconteceu foi inútil. Tem muita cena inútil nesse filme. Tipo assim vamos supor tem um momento que ele tem um local aí parece tipo vou encontrar meus pais mas não tem por que encontrar os pais porque isso não vai significar nada pra história. Não vai. Não tem menor relevância. Poderiam só ter cortado isso. Pois é. Então o filme ele o problema que eu acho que é assim ele foi tão mal roteirizado mal organizado nos atos nos blocos sabe que causa essa estranheza. A sensação que tem é que não é um casal que tá lá junto e convive por sei lá um tanto tempo e tem aquela relação parece uma galera que se conheceu tipo conheço ela uma semana mas ela é o amor da minha vida e é isso. Tipo teve um dia que eu amo ela tem um dia que eu não sei tem um dia que eu amo tem um dia que é sabe o filme ele não tem essa fluidez e assim é cansativo demais de ver é cansativo porque parece que não passa já é um filme com música lenta porque a música é aquela música gospel tocada no violão e ele canta devagar e vai envolvendo e depois tem pessoas levantando a mão o filme já é lento se você não consegue se envolver com a história dos personagens e aí você fica no meio só de mão de música não adianta sério sinceramente não adianta não é só de musiquinha que se faz o filme quer mostrar as músicas do cara porque a história é real dele ok mas não deixa a história jogada porque o filme deixou a história dos dois jogada pois é deixa o nome hum eu poderia dar zero poderia poderia mas assim não é Bob Esponja né a musiquinha do Bob Esponja também não funcionou aqui pelo menos a música são bonita mesmo a música é bonita tem uma data legal assim pô foi lá mostrou o trabalho do cara e mostrou bem feito sem intenção a mostrar as músicas ok mostrou por isso que eu dou um filme estreia dia 19 de novembro tá como já falamos antes se você quiser cinema vá se você estiver seguro com isso vá aproveite porque o cinema está bem vazio está bem seguro pelo menos o Cinemark tá certo não estou falando propaganda do Cinemark não é porque é o cinema que eu fui e que vi que a segurança está pronta nele tá certo então é isso aí até a próxima beijos beijos